Olá, tudo bom? Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor exercício para ajudar a controlar o açúcar do sangue, seja para abaixar o açúcar do sangue de quem vive com diabetes, quem é pré-diabético, quem não quer ficar diabético. Você vai adorar saber mais como isso funciona, então fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, só de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita e também dá um pulo no Instagram, me segue por lá que eu tenho entre os vídeos dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista, é a Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre essa relação, que é muito importante, do exercício físico e o controle do açúcar do sangue. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de tudo para diabéticos, que fala não só de dicas para quem está com diabetes, mas para quem é pré-diabético ou para quem quer controlar mais o açúcar do sangue. Então, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo para te ajudar. Tem uma outra bem legal também que fala mais da relação dos alimentos com o açúcar do sangue, especificamente os alimentos, e eu vou deixar aqui embaixo também que pode ser que esse assunto te interesse e vai te ajudar. A gente já sabe que o exercício físico faz bem para todo mundo, né? O exercício físico deveria ser como se fosse um remedinho que a gente toma todo dia, porque ele traz muitos benefícios para todas as pessoas. Mas principalmente para quem quer controlar mais o açúcar do sangue, ele deveria ser mais falado e levado em consideração, porque a gente sabe que o papel fundamental que ele tem, né, o exercício físico, com relação a essa questão de controlar os níveis de glicose do plasma, controlar os níveis de açúcar do sangue. Um deles, com certeza, está relacionado à melhora da sensibilidade à insulina. Quando a gente faz exercício físico, a gente consegue melhorar a sensibilidade das células à insulina, fazendo com que elas captem melhor a glicose, e a glicose vai para onde ela precisa ficar. Porque a glicose não tem que ficar o açúcar, não tem que ficar no sangue. Ele tem que ficar dentro das células. Quando ele está alto no sangue, isso pode trazer prejuízos para a gente, problemas relacionados com o estresse oxidativo, e problemas celulares mesmo, vasculares. Então, ajudando a melhorar a sensibilidade à insulina, a gente vai botar o açúcar onde ele precisa. O exercício físico ajuda muito nessa sensibilidade, né, a melhorar essa sensibilidade à insulina. Além disso, a gente sabe que o exercício físico também faz com que muita glicose seja captada pelo músculo, independente da insulina. Isso pode acontecer, então ajuda também de uma outra forma a controlar o açúcar do sangue. Quando a gente faz exercício de forma irregular, fica mais fácil de você manter os níveis de glicose, de açúcar do plasma, mais estáveis, evitando aquelas grandes oscilações, né, quedas e subidas abruptas. Então se você quer manter os níveis de glicose mais platô ao longo do dia, o exercício físico vai ser um grande aliado seu. Quando a gente pensa em exercício físico, normalmente a gente tem a tendência a dividir em 2 grupos separados, né, exercícios aeróbicos e os exercícios anaeróbicos. Os aeróbicos são isso mesmo, né, como a gente acaba só pensando, olhando para o nome, a gente já consegue entender que eles são os que utilizam oxigênio, são os cardiovasculares, em que normalmente a gente faz até por uma duração maior de tempo, que a nossa frequência cardíaca sobe. Então eles ajudam muito a controlar mais essa parte cardiovascular, a treinar mais o nosso coração, oxigenar mais o nosso corpo, melhorar a circulação sanguínea e também consomem glicose, bastante glicose, naquele momento da prática esportiva. Já os exercícios anaeróbicos, os exercícios de força, os exercícios de resistência, são realmente isso, né, eles estão relacionados com a gente não utilizar oxigênio, a gente usa creatina fosfato ou outras fontes energéticas durante esse treino. E normalmente eles são musculação, pilates, são treinos com peso, com o próprio peso do próprio corpo, em que normalmente a gente faz em séries e que normalmente a frequência cardíaca sobe muito durante a prática e abaixa muito logo depois que a gente fez aquela série do exercício, né, então ela tem essa oscilação e ela está muito mais focada em ganhar massa muscular, ter resistência do músculo, hipertrofia muscular, o que é super importante também. Apesar dele não ter um gasto calórico glicídico, né, de glicose, naquele momento específico, porque ele não usa glicose como fonte de energia, ele acaba utilizando muito a glicose depois para a reconstrução muscular, então ele acaba tendo um efeito de manutenção da glicose depois do treino, então o ideal mesmo seria que a gente pudesse conjugar esses dois exercícios para ter os benefícios dos dois. Vale a pena ressaltar que ele também ajuda na sensibilidade à insulina, ele ajuda a pessoa a ganhar mais massa muscular, o que é importante também para a boa secreção de hormônios. A gente sabe, por exemplo, que os homens e mulheres que estão com resistência à insulina podem ter menos testosterona, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso, e quando a gente aumenta o tecido muscular, a gente consegue melhorar essa relação testosterona-insulina, então se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo, mas uma das maiores coisas que a gente pode fazer para melhorar a testosterona e a quantidade de massa muscular é a musculação. Quando a gente pensa em conjugar dois tipos de exercícios, pode parecer muito desafiador para as pessoas, porque a gente fala assim, eu não vou conseguir fazer muitas horas de exercício, eu não estou, enfim, né, condicionado fisicamente, eu não tenho tempo para isso. Então lembre que não necessariamente você precisa fazer os dois tipos de exercício no mesmo dia. Claro que o ideal é que você vá num profissional de educação física e que ele prescreva um treino para você, lembre que esse vídeo aqui é meramente informativo, mas o ideal é que você faça esses exercícios. Se você conseguir fazer de segunda a sexta-feira, por exemplo, exercício aeróbico, exercício de força, num volume menor, para caber na sua rotina, ótimo. Se você não puder, você pode fazer um dia de exercício aeróbico, outro de exercício de força e pode intercalando assim para ter os benefícios dos dois durante toda a semana. Claro que essa questão de quanto tempo você vai fazer, né, o volume do seu treino sempre vai variar de pessoa para pessoa, mas a recomendação geral é que você faça pelo menos 30 minutos de exercício físico por dia, pelo menos 5 dias por semana. E claro que se você quiser também fazer um exercício com maior volume um dia e não fazer no outro, também pode. Então lembre que sempre é importante você conversar isso com o seu médico, com o seu profissional de educação física e até com o seu nutricionista, porque a alimentação também ajuda bastante no controle. Quando a gente pensa numa pessoa que vive com diabetes ou pré-diabetes e vai treinar, principalmente antes que vive com diabetes e ainda está com o açúcar de sangue realmente mais aumentado, é bem importante que você sempre lembre de monitorizar como está a sua glicose antes, durante, se possível, e depois do treino, principalmente se você fizer um treino muito extenuante, se for um treino com volume muito grande, né, no tempo de treino que você faz. Lembre sempre que é importante que você veja como está a sua glicose antes, para você não treinar com hipoglicemia, e se a glicose estiver muito, muito alta também você tem que esperar o açúcar do sangue baixar um pouquinho para treinar. Tem um vídeo falando mais sobre isso aqui no canal também, dando mais dicas, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembre também que é super importante para você se hidratar, a hidratação é fundamental para todo mundo que treina, mas principalmente para quem vive com diabetes também, porque tem uma maior tendência a ficar desidratado, e a gente já sabe dos riscos de desidratação e açúcar de sangue aumentado, se a tua situação é diabética, principalmente quem é diabético do tipo 1. Então lembra sempre que a garrafinha d'água é seu melhor amigo, e nada substitui a água, tá bom? Não necessariamente todas as pessoas, principalmente se fazem 30 minutos de exercício, vão precisar de algum tipo de repositor hidroeletrolítico. E observa também sempre essa questão de ele conter ou não glicose, porque isso pode interferir no seu açúcar do sangue, é um outro ponto importante para você observar. Lembra sempre também que antes do treino, o ideal é que você faça uma alimentação leve, mas com carboidratos de baixo índice glicêmico, para que você tenha assim um pouquinho de glicose lá, constante, né, para que você consiga ter a força e a disposição para treinar. E que depois do seu treino, o interessante é que você também consuma carboidrato e proteína para ter recuperação muscular. Eu tenho uns vídeos aqui no canal bem legais falando mais sobre o que comer antes, e depois do treino, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então, de forma bem resumida, o exercício físico é fantástico para a nossa saúde, ele ajuda bastante no controle do açúcar do sangue, pode ajudar inclusive a diminuir a hemoglobina glicada, ele ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, ele ajuda a melhorar a sua parte cardiovascular, que a gente sabe também é muito importante para quem vive com diabetes, pode ajudar a controlar o colesterol, que também é muito importante para quem vive com diabetes. E, na verdade, o ideal mesmo é que você pudesse conjugar o exercício de força com exercício aeróbico, para melhorar essa parte cardiovascular e aumentar a massa muscular, que vai ajudar o seu corpo de uma maneira bem mais ampla. Me conta aqui embaixo, então, se você é diabético, pré-diabético, se você tem algum caso na família e fica preocupado em ficar diabético, se você faz atividade física, que atividade física você faz? Você vê alguma melhora no controle do açúcar do sangue, assim, direto quando faz? Conta tudo para mim, que eu vou adorar ver esse comentário. Lembre-se de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.